Porque você tem ciúme, você tem inveja, porque você perdeu. Verdade! É verdade! É verdade! Não é verdade! Não é verdade! Nada! Nada, mãe! Rita! Eu te odeio! Hoje mais do que nunca! Você não está preparada para escutar a verdade, só para ser adulada, filhinha do papai e da mamãe, vaidosa, vazia!